Não, agora vai, agora vai. Você trocou, ela trocou a porta, pegou outra, mas ela se deu mal de novo. Vai, vai agora. Toma. Nossa senhora, toma. Toma junto, Júlia. Vai, vai lá. Ô, 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 pega do lado de cá. É daqui, Tadeu. Ô, Tadeu, pega do lado de lá de vocês, ó. É daqui, Tadeu.